Teodorico, bom amor. Teodorico, você vai cantar que música agora? Fazer uma homenagem a Cigana, uma música bem simples, né? Ciganinha. E é de sua autoria? De sua autoria. De sua autoria, então é música autoral. Vai lá. Ô Ciganinha, como é doce o seu olhar O seu segredo me fizer Ciganinha Ô Ciganinha, como é doce o seu olhar O seu segredo me fizer Ciganinha Leva esta vida, bohemia Pensando na cigana flor Com Ciganinha, venha ler a minha mão E diga que é só teu, meu amor Leva esta vida, bohemia Pensando na cigana flor Com Ciganinha, venha ler a minha mão E diga que é só teu, meu amor Ciganinha, minha feiticeira Teu feitiço me pegou Eu sei você não tem destino E tem um coração de amor Quando partir, não esqueça que te amou Me leve para onde for Ciganinha, minha feiticeira Teu feitiço me pegou Eu sei você não tem destino Mas tem um coração de amor Mas tem um coração de amor Quando partir, não esqueça que te amou Me leve para onde for Ciganinha, como é doce o seu olhar No seu segredo, não esqueça que te amou Leva esta vida, bohemia Cantando na cigana flor Ciganinha, venha ler a minha mão Me diga que é só teu, meu amor 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 Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Bom, tivemos assim o Teodorico Boa Morte Fazendo sua apresentação aqui Nessa, dia 19 de maio de 2012 Aqui numa reunião do Clube dos Trovadores Capixaba Teodorico Boa Morte Muito bem, Teodorico Falou Obrigado aí Cadê, cadê o Bessinho? O Bessinho vai cantar não, né? Tá, então Então tá Isso Falou A menina aqui e tal Como é que tá, Thomas? Tudo bem? Mais um menos Certinho, né? Certo Enquanto isso, o pessoal aqui assistindo o jogo com o Flamengo ali, ó Flamengo e Santa Cruz Santa Cruz Esporte Flamengo e Esporte Levi Basile até no violão também, né? É, que coisa, hein? Dizendo que toca, hein? Dizendo que toca Falou Tá bom Obrigado aí a vocês Tudo bem? Tá certo Tchau